Olá, sejam bem-vindos à aula 2, Requisitos Básicos de Proteção Radiológica, do módulo 2, Radioproteção e Dosimetria. Eu sou o professor Luiz Silva e estaremos juntos nessa aula. A proteção radiológica tem como objetivo evitar ou reduzir os efeitos das radiações sobre o ser humano, sendo elas de origem natural ou de fontes produzidas artificialmente. Esses objetivos podem ser atingidos, pessoal, aplicando-se três requisitos básicos de radioproteção. Então, são os requisitos de proteção radiológica que, na prática, contribuem para a proteção contra as radiações ionizantes. Primeiro, a prática deve ser justificada, a proteção e a segurança deve ser otimizada e as doses individuais causadas por todas as práticas relevantes não devem exceder os limites de dose especificados. Então, vamos falar sobre cada um dos requisitos de radioproteção. Primeiro, é a justificação. Então, nenhuma prática ou fonte associada a essa prática será aceita pela Senem, a não ser que a prática produza benefícios para os indivíduos expostos ou para a sociedade. Esses benefícios devem ser suficientes para compensar o detrimento correspondente, tendo sem conta fatores sociais e econômicos, assim como outros fatores pertinentes. Então, sobre a justificação, pessoal, o uso do material radioativo, ele tem que produzir benefícios para os indivíduos expostos e para a sociedade, considerando fatores sociais e econômicos. Algumas exposições, elas se justificam, como a exposição médica. Se você faz uso de um material radioativo com benefícios para diagnóstico ou terapêutico, você pode fazer o uso desde que a dose não cause problemas. Então, você tenha mais benefícios e que eles sejam justificáveis. E existem doses para o uso médico também. Continuando, pessoal, algumas práticas, como por exemplo, adição de materiais radioativos em produtos de uso doméstico ou pessoal, como em alimentos, bebidas, cosméticos ou qualquer outro destinado à ingestão, inalação ou incorporação na pele, não se justificam. Esse é um requisito contrário, né? A gente está falando aqui o que justifica, mas tem aquilo que não justifica. Como, por exemplo, usos sem necessidade em brinquedos, em objetos de joalheria, para fins de demonstração e treinamento, também não justifica a exposição da pessoa. Esse é o conceito desse primeiro requisito de proteção radiológica, que é a justificação. O segundo requisito de proteção radiológica, pessoal, é a otimização. Então, vamos lá. Com exceção de práticas terapêuticas em medicina, quaisquer outras exposições à radiação devem ser otimizadas, ou seja, devem ser tão baixas quanto razoavelmente execuível, levando-se em consideração fatores sociais e econômicos. Assim, a magnitude de doses individuais, a probabilidade de provocar exposições e o número de pessoas expostas devem ser minimizadas. Então, para demonstrar que um sistema de radioproteção, ele é otimizado, devem ser detalhadas as opções tecnicamente disponíveis e determinados quais são os seus respectivos custos, incluindo custos de instalação e de operação durante a vida útil do sistema. Toda proteção radiológica deve ser otimizada, de forma que essa dose individual, o número de pessoas, a probabilidade de ocorrência de exposições mantenham-se tão baixo quanto razoavelmente execuível. Então, esse é o conceito de otimização. Nós precisaremos demonstrar a otimização de um sistema de radioproteção, ou seja, teremos que fazer uma análise de custo-benefício. Porém, essa análise de custo-benefício da proteção, dessa otimização, ela é dispensável quando o projeto do sistema assegura, em condições normais de operação, o cumprimento de três condições que seguem. Então, quais são essas três condições que vão desobrigar a empresa, a instalação radiativa, de demonstrar esse projeto de otimização, esse sistema de segurança e essa otimização. Então, são os três fatores. Dose efetiva anual para trabalhadores. Os trabalhadores expostos à radiação, nós chamamos de IOE, indivíduos ocupacionalmente expostos. Então, se a dose efetiva não exceder 1 milisievert, esse é um dos fatores. Se a dose efetiva anual para indivíduos do público, nós também poderemos chamar de IP. Então, se a dose efetiva anual dos IP não ultrapassarem 10 milisievert e se a dose coletiva integrada durante um ano não superar uma pessoa sievert. Então, essas são as três condições para você não precisar demonstrar a otimização do seu sistema de radioproteção. Terceiro e último conceito é a limitação da dose individual. Então, a exposição normal dos indivíduos deve ser restringida, de tal modo que nem a dose efetiva, nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse, causadas pela possível combinação de exposições originadas por práticas autorizadas, excedam os correspondentes limites de dose especificados na norma. Esses limites de dose não se aplicam a exposições médicas. Chegamos, pessoal, aos limites de dose individual. Então, vamos ver aqui quais são esses limites que são especificados pela Senem. Nós temos limites de dose para os IOE, para os indivíduos ocupacionalmente expostos, e temos limites de dose para os IP, para os indivíduos do público. Quem são os IOE e quem são os IP? Os IOE trabalham nas áreas classificadas, nas áreas controladas, então eles têm uma exposição na área de risco, na zona de risco. O IP não tem essa exposição. Então, se eu tenho, por exemplo, um operador de um medidor, ou um operador de uma máquina que tenha um medidor nuclear, ou um operador da máquina que utiliza a radiação, então ele é o IOE, ele é o ocupacionalmente exposto, ele é o exposto no trabalho, pelo trabalho. O IP, ele é uma pessoa leiga, ele é uma pessoa que não faz parte da operação. Então, o operador da máquina, ele é o IOE. Mas o IP é aquela pessoa inadvertida que trabalha numa área próxima, mas não adentra na área de risco. Então, esse é o IP. E para o IP, eu também tenho um limite de dose. Nós temos, pessoal, limites para dose efetiva e dose equivalente. Olha a importância de estudar as grandezas radiológicas. Então, aqui entra o conceito de dose efetiva. Aquela dose que considera a radiação envolvida. Uma dose efetiva tem um limite de corpo inteiro. Dose efetiva sempre considera o corpo inteiro exposto. Porque se eu tenho uma parte específica do corpo que está exposta à radiação, daí eu considero a dose equivalente. Então, qual é a região, o órgão ou o tecido que está exposto? Aí eu considero dose equivalente. É o corpo todo que está exposto? Dose efetiva. O órgão exposto? O corpo inteiro, tá? Dose efetiva. O limite de exposição para o IOE é de 20 milisievert. E para o IP é de 1 milisievert. A dose equivalente para o cristalino, ele é de 20 milisievert. E para o IOE. E para o IP, para o indivíduo do público, é de 15 milisievert. É menor. Para a pele, a dose equivalente para a pele é de 500 milisievert. Para o IOE. E para o IP, 50 milisievert. Mãos e pés. Para o IOE, 500 milisievert. E para o IP, eu não tenho dose. Reparem, pessoal, que a dose, ela aumenta, né? Ela aumentou a dose de acordo com o órgão, né? Então, órgãos que eu tenho maior radiosensibilidade, eles têm uma dose menor. Então, órgãos mais sensíveis à radiação, eles têm dose menor. Órgãos menos sensíveis à radiação, eles têm limite de dose maior. Continuando, pessoal, com os limites de dose. Eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei um asterisco no limite de dose anual de corpo inteiro. Por que eu coloquei aquele asterisco? Por exemplo, para o IOE, 20 milisievert é um limite anual. Isso está correto, tá bom? Porém, a Senem, ela flexibiliza um pouco. Acho que eu posso usar esse termo, né? Ela flexibiliza um pouco. Pelo seguinte, vamos imaginar que em um determinado ano, o trabalhador, ele ficou exposto a mais de 20 milisievert. Então, ele teve uma exposição maior do que o limite anual. Isso é permitido? É permitido, sim, desde que naquele ano não exceda 50 milisievert. O limite de dose anual, ele é a média ponderada em 5 anos consecutivos. Desde que não exceda 50 milisievert em um ano. Então, olha só. Eu tenho o IOE 1, considerando os últimos 5 anos de exposição. Em 2016, ele ficou exposto a 20 milisievert, o limite da dose anual. Em 2017, ele ficou a 20 milisievert. Em 2018, 20 milisievert. 2019, 20 milisievert. Em 2020, 20 milisievert. Então, na somatória, nesses 5 anos, ele recebeu 100 milisievert. Em todos os anos, ele respeitou o limite anual de dose. Tá bom? Então, a média ponderada em 5 anos é de 20 milisievert. Esse é o limite anual de dose. Tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha no IOE 2. Em 2016, ele recebeu 50 milisievert. Opa! Está acima do limite de dose anual. Porém, o limite é de 50 milisievert em qualquer ano. Eu não posso ultrapassar isso em hipótese alguma. Porém, eu tenho que me atentar nos 5 anos seguintes. Então, olha só. Em 2016, ele recebeu 50 milisievert. Não posso ultrapassar em hipótese alguma 50. Então, aqui ele recebeu 50 milisievert em um ano. Em 2017, foi zero. Em 2018, ele se expôs novamente. Ele recebeu 50 milisievert. Em 2019, zero. Em 2020, zero. Considerando a somatória, deu 100 milisievert. Nos últimos 5 anos, qual foi a média ponderada? Foi de 20 milisievert. Então, se eu pegasse a somatória de 100 milisievert e dividir pelos 5 anos, ele vai ter recebido uma dose anual de 20 milisievert. Então, o limite de dose, pessoal, para o IOE não é só 20 milisievert e pronto. Claro, é 20 anual, mas tem que considerar uma média ponderada em 5 anos. E pode passar 20 em um ano. Ele pode ter uma exposição maior em um ano. Nunca pode ultrapassar 50. Mas, se em um determinado ano, ultrapassou 20 milisievert, você vai precisar controlar os próximos 5 anos e olhar os 5 anos anteriores também. Vamos lá, mais um exemplo. Eu tenho um trabalhador agora, que em 2016, ele recebeu 50 milisievert. Em 2017, ele recebeu 20. Em 2018, 20. Em 2019, só 10 milisievert. Mas, por que só 10? Em 2016, ele recebeu 50. Em 2017, 20. Aqui já deu 70. Em 2018, mais 20. Então, aqui já deu 90. Pessoal, se em 2019 ele tivesse uma exposição, recebido uma dose de 20 milisievert, teria ultrapassado a média ponderada nos últimos 5 anos. Teria ultrapassado a média de 20 por mês. Então, em 2019, ele só pôde ficar exposto e recebeu uma dose de 10 milisievert. Não pôde mais do que isso. Senão, ultrapassaria a média ponderada nos 5 anos consecutivos. Em 2020, foi zero. Aí, eu projeto isso para 2021, por exemplo. Então, em 2021, o que eu vou considerar? 2020, 2019, 2018 e 2017. Então, para 2021, por exemplo, eu tenho 20, mais 20, 40, mais 10 aqui, 50. Em 2020, ele não teve nenhuma exposição. Em 2021, ele pode ficar exposto até 50 milisievert. Porque eu vou ter, na média ponderada nos 5 anos consecutivos, 20 milisievert por ano. Tá bom? O IOE 2, ele teve zero em 2016, zero em 2017, zero em 2018, 40 em 2019. Tá dentro do limite. Eu não posso exceder 50 em um determinado ano. Em 2020, deu 60. Opa! Isso não é permitido. Ultrapassou o limite de idosa. Mesmo dando 100 na somatória e nos últimos 5 anos consecutivos, não tendo ultrapassado o 20. Então, se eu somar esse 60, mais os 40 milisievert de 2019, 60 de 2020, e considerar esse zero, esse zero de idosa que ele teve em 2018, zero em 2017, zero em 2016, se eu fizer a média ponderada disso, vai dar 20 milisievert. Vai estar dentro do limite de idosa anual. Porém, em um determinado ano, ele ultrapassou os 50 milisievert. E você não pode exceder, em qualquer ano, 50 milisievert. Se eu sei qual é o limite de idosa anual do IOE, que é 20 milisievert, eu posso considerar parâmetros periódicos. Então, eu posso pegar esse 20 milisievert, eu posso ir dividindo. Até chegar no limite de idosa mensal, eu posso dividir esse limite de idosa mensal por semanas e chegar ao limite de idosa semanal. Eu posso pegar esse limite de idosa semanal e dividir pelo número de dias e chegar em um limite de idosa diário. Eu posso pegar esse limite de idosa diário e dividir pelo número de horas do dia. E daí eu chego ao limite de idosa horário. Isso serve para o IP também. Só que atenção, pessoal, você nunca pode ultrapassar o limite de idosa anual. Esse é o limite estipulado pela Senem. Esses outros limites periódicos, para o mês, para a semana, para o dia ou para a hora, nós fazemos para ter um controle, para que o serviço de radioproteção consiga fazer um melhor controle. Mas eles podem ser excedidos. Então, se eu tenho uma exposição que ultrapasse esse limite de 1,6 mSv no mês, não tem problema. Porque eu nunca posso ultrapassar. E o que eu tenho que controlar são os limites de dose anuais. Tá bom? Então, esses valores, como eu disse para vocês, são uma referência para o serviço de radioproteção conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Pessoal, então encerro essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!